Olá a todos, bem-vindos à nossa Super Live da Liberdade, tá ok? Vamos ver quem é o nosso próximo convidado. E aí, presidente? Primeiramente, é uma enorme satisfação estar podendo falar com você. Muito feliz, muito feliz. Ô, Neymar, que prazer ter você aqui na nossa Super Live. Espero que a internet da live não caia igual você em campo, tá ok? Brincadeira, só pra descontrair, tá ok? Tá falando aonde? Tô aqui em Paris, na França. Tá em Paris? Então manda aquele Macron se lascar. Fala o que eu falei, manda ele enfiar a baguete naquele lugar, tá ok? Que ele fica enchendo meu saco por causa da Amazônia. Ah, melhor não, hein, presidente? Eu quero continuar aqui em Paris, pô. Ô, Neymar, você é um ídolo mundial. Se perguntar pra qualquer pessoa, 80% das pessoas querem engravidar do Neymar. Isso mostra o quanto as pessoas gostam de você. A gente fica muito contente. E o Tite, como é que tá? Tá te tratando bem? Se quiser, eu boto o General Heleno no lugar pra comandar a seleção, tá ok? Não, pô, tá bem, tá bem. Tá bem. Ô, Neymar, eu fico assistindo você nos jogos e reparei o quanto o adversário faz falta em você. O quanto você apanha em campo. Por isso, sou a favor do porte de arma pra jogador. Se você entrar armado, Neymar, com um três oitão, uma escopeta, um fuzil ou uma granada do Roberto Jefferson, duvido que o adversário ia fazer falta em você, Neymar. Faz isso que eu te falei, porra. Eu agradeço, presidente, mas não há necessidade, não. Eu fico imaginando como é que é pra você, Neymar, a emoção de vestir a camisa da seleção brasileira. Deve ser a mesma emoção que pra mim, um ex-soldado estar na guerra, explodir a cabeça do adversário com uma bazuca, tá ok? Fala aí, Neymar, fala aí como é que é. Olha, presidente, vestir a camisa da seleção é uma coisa que realmente não tem preço, né? Tem preço sim, e tá caro pra cacete. Mais de 350 reais na loja. Por isso que eu não vou comprar. Prefiro usar a camisa da Argentina, tá ok? Olha, presidente, pra mim é sempre um orgulho vestir a camisa da seleção brasileira. Eu sou patriota, né? Então, sempre tatuei no meu corpo as coisas do nosso país. Com incidência, Neymar, eu também tatuei no meu corpo. Tatuei no Bilal, gigante pela própria natureza. Porque sou imbrochável, tá ok? Imbrochável, imbrochável, imbrochável. Como é que tá a preparação pra Copa? Você acha que vai dar pra trazer o Exa? Ah, com certeza, presidente. Estamos treinando e se preparando muito pra isso aí. Acho bom, porque se não ganhar o Exa, nem volte pro Brasil. Fica aí, tá ok? Ô Neymar, você serviu o exército? Não, não, presidente. Não, né? Também parecia uma carcaça de grilo. Pô, uma pena. Porque foi uma fase muito legal. Lembro que eu tirava racha de tanque de guerra. Fazia embaixadinha com granada. Uma brincadeira saudável. Que saudade. Bons tempos aqueles, viu, Neymar? Ô Neymar, você tá prestando atenção no que eu tô falando aí, pô? Perdão, presidente. Tava ouvindo um funkzinho aqui. Sabe como é que é, né? Ô Neymar, conta aqui pra gente. Como é que foi essa decisão sua aí de se posicionar? Chegou um momento que eu precisava me posicionar em prol do Brasil, em prol da liberdade. E eu percebi que um momento ali que eu tava sozinho ali, subi na grande área, cabeceei, marquei os três pontos pro Brasil. Não, não é isso. Não é isso. Deixa eu só tirar uma foto sua aqui pra colar no álbum de figurinha. Tá faltando pra completar. Pode ser? Já deu o print. Valeu. Presidente, eu preciso desligar. Preciso sair da live aqui porque eu tenho um jogo importante. É a Champions League contra o Real Madrid? Não, pô. É um jogo na Twitch com meus parça, pô. Fui. Neymar, queria agradecer a sua participação aqui na nossa super live e que você continue fazendo o que você sabe fazer de melhor, que é dancinha e tatuagem. Tá ok? Tchau, Neymar. Vai se lascar, tá ok? Valeu. Agora vamos ver quem é o próximo que vai entrar aqui na nossa super live da liberdade. Sou eu, companheiro, trabalhador do Brasil. Chupa, moço. Entrei na live do moço, companheiro. Derruba a live, pô. Derruba a live, pô. Que isso? Tira do ar, tira do ar. Corta. Derruba a live, pô. Derruba a live, pô.